Fala, fala galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Diego Ferreira do canal Acolismo Show pra mais um vídeo feito com muito carinho, amor e dedicação pra você que deu o play nesse vídeo agora e fortalece o canal. Pra fortalecer mais ainda, galera, deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra que todas as vezes que eu fizer vídeos novos chegue até você as notificações e você possa vir aqui de novo fortalecer o canal com a tua visualização. Galera, hoje eu trago um conteúdo aqui que há muito tempo as pessoas me perguntam como eu elevo o meu KH no meu aquário plantado. Como que eu faço pra elevar esse KH? E daí, esses dias agora, aconteceu um fato que eu não conseguia responder uma pessoa que me perguntou, como você faz pra elevar o teu KH? Quando eu ia responder, que eu clicava, a mensagem sumia, o comentário sumia. Já aconteceu várias vezes isso. E daí, quando ela me perguntou como elevava o meu KH, quando eu cliquei pra responder, sumiu. Então, hoje, em resposta, essas pessoas que me perguntaram aí como elevar o meu KH, faço esse vídeo aqui. Não vou elevar o meu KH hoje, não vou mostrar como elevar, mas eu vou falar, vou explicar um pouquinho e vou falar um pouco sobre o teste KH. Eu estou aqui, galera, com o teste KH Checker da PowerFert e com o elevador, o tamponador Apaline Buster da PowerFert. Porque é os produtos que eu uso aqui em casa. Que é o parceiro do canal e eu uso, sempre usei e eu gosto demais desses produtos aqui. Mas se você tiver aí, acessível na tua casa, algum elevador, algum tamponador aí que vá servir pra essa finalidade, pode usar sem problema nenhum. Se você tem algum outro teste que não seja da PowerFert, pode usar sem problema nenhum. Eu estou aqui com esses produtos porque é o que eu uso. Beleza? Então vamos lá, galera, falar como eu elevo o meu KH. Primeiro, galera, eu quero explicar pra você que o KH, ele serve pra que haja como tamponador, ele haja pra que haja estabilidade no teu pH. Eu falo aqui dos aquários plantados, que geralmente nós usamos aí um fator para que nossas plantas cresçam com saúde e tem aí um desenvolvimento legal, nós usamos a injeção de CO2. A injeção de CO2, galera, ela tem a tendência de acidificar a nossa água. Então o que que acontece? Às vezes nós ligamos o nosso CO2 e o nosso pH está em 7. Ele vai lá pra 5.8. Acontece isso, viu? Ele ter essa queda tão drástica assim. Até um ponto nós dizemos que está aceitável esse pH ter essa oscilação. Mas não é bom que ele tenha essa oscilação de um ponto. É bom aí que ele tenha ali, vamos suponhamos, né? Eu vou falar aqui bem didático pra que nós venhamos a entender. Não fala nada científico, porque o jeito que eu aprendi é o jeito que eu vou estar explicando aqui pra vocês. Suponhamos que o teu pH, ele esteja em 7.0. Suponhamos aí que esteja em 6.8, que é o pH que nós usamos no nosso aquário. Porque geralmente no aquário plantado nós usamos o pH mais ácido. É entre 6.8 e 6.6. Suponhamos que ele esteja em 6.8 ali. De repente você liga o teu CO2 e o teu pH vai lá pra 5.8. É um ponto, beleza? Mas eu ainda acho que esse um ponto de sair do 6.8 e chegar no 5.8 é demais. Beleza? A gente estuda e aprende que até um ponto é aceitável. Mas o bom, galera, eu não deixo que ele caia um ponto. O meu pH, ele é 6.8 com o CO2 ligado. Com o CO2 desligado. Quando o CO2 liga, ele vai pra 6.4. Então ainda aí tá legal. Não tem essa oscilação muito grande. Como que eu faço isso, galera? Eu uso o KH, o Alkaline Buster da Power Fertil. Para elevar o meu pH em 6. Entre 4 e 6. Eu elevando o meu pH entre 4 e 6. O meu aquário, a água do meu aquário, o pH da água do meu aquário, ele vai estabilizar. Ele não vai ter oscilações muito drásticas. Beleza? Então se você tem o seu pH entre 1 e 3, vai oscilar demais o seu pH. Vai baixar muito quando o seu CO2 estiver ligado. Se você tem entre 4 e 6, o seu pH vai estar estável. Ele vai estabilizar e não vai baixar demais. Beleza? Então eu uso aqui o Alkaline Buster. É 3 gramas para cada 100 litros de águas para 1 dKH. Beleza? Então o que acontece? Você vai elevar todo dia 1 grau. Você, ah, meu KH está em 3. Eu quero chegar em 6. Eu vou elevar tudo num dia só. Vou colocar 9 gramas se meu aquário tem 100 litros. Não. Se você fizer isso, você vai elevar, você vai ter uma mudança muito drástica e sua fauna vai ser prejudicada. Você pode até perder alguns peixes. Então você vai fazer o que? Todo dia você vai elevar 1 grau de pH. Beleza? Então você vai ali. Hoje seu aquário tem 100 litros. Eu vou colocar 3 gramas. Eu vou colocar num potinho uma água. A água do meu aquário mesmo. Eu vou colocar num potinho. Vou pegar 3 gramas. Se isso teu aquário tem 100 litros, lógico. Vou pegar 3 gramas e vou colocar nesse potinho. E vou mexer até que dilua todo o pozinho na água. Depois eu vou lá e despejo no meu aquário. Beleza? Não tem mistério, galera. Mas pra isso você precisa ter um teste de KH. Porque como que você vai saber se num outro dia... Como que você vai saber como teu KH vai estar pra você elevar ele? Então é duas coisas que você precisa ter na tua casa. Um teste de KH e um elevador, um tamponador pra que você eleve o teu KH. Então é essas duas coisas aí essenciais pra que você tenha aí um KH ideal do teu aquário. Que é entre 4 e 6. Elevador de KH Alcalil Buster, que eu elevo. E o teste aqui de KH, o KH Checker da Powerpatch. Beleza? Igual eu digo aqui, uso o Powerpatch porque eu gosto, eu indico ele. Mas se você tem outro, você é mais acessível o outro pra você. Fique à vontade. Aqui a gente não tá pra obrigar ninguém a fazer nada. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você quiser que eu mostre como faz o teste. E mostre como eu elevo o KH. Jogando a água lá, tudo certinho. Manda aí nos comentários que a gente vai fazendo. Se gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra que todas as vezes eu fizer vídeos novos cheguem até você. Um abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês terem ficado até aqui comigo agora. E até o próximo vídeo. Fui!